Fala pessoal, seja bem-vindo a vocês aqui no canal seu. O vídeo que eu trago hoje para vocês é falar sobre jogos online, tá? Esse vídeo vai servir para justamente aquelas pessoas que não gostam de ficar baixando jogos aí no seu telefone. Então, jogos online talvez seja uma boa pedida aí para essas pessoas, tá bom? Vou pedir para você se inscrever no canal também e deixar o seu like porque é importante, tá gente? Bom, vamos lá. Para você estar jogando jogos online é muito simples, tá? Por exemplo, se você quiser jogar o Pac-Man, aquele clássico do Pac-Man, você vai digitar aqui na barra de pesquisa e digitar jogar Pac-Man. Jogar Pac-Man online. Bom, está vendo aqui que já abriu aqui a interface aqui e aqui você pode jogar. O ideal mesmo, gente, é que a gente tiver um tablet aí com uma tela grande aí, fica muito legal, tá? No smartphone aqui não fica tão legal assim não, tá? Ok? É bem simples, não tem tanto segredo. Então, vamos lá. E o jogo? Bem legal aí, né gente? Então fica de dica aí pra você, tá? Se você quer jogar jogos online, se inscreve no canal aí, tá bom? Até o próximo vídeo.